A psicanálise também foi culpada, de certa maneira, durante muitos anos por esse divórcio. O problema não estava somente nas neurociências e na psiquiatria biológica, mas também porque a psicanálise passou a negar certas evidências, evidências inclusive que foram reveladas pelas neurociências. Então, por exemplo, uma clara evidência, a relação entre psicoses, algumas das psicosas, com a esquizofrenia, mas também os transtornos de humor como transtorno bipolar e a genética. Hoje, eu acredito que pouca gente discorde que existe uma relação estreita e por isso mesmo existe um fundamento biológico importante para essas doenças. E a psicanálise, de certa forma, negligenciou isso. Também há alguns modelos extravagantes que ela criou e que foi repetido e que se retiraram do seu momento histórico, nos parecem realmente absolutamente estapafúrgios, como, por exemplo, a origem de uma paranoia, o modelo de paranoia que Freud tinha, baseado no clássico livro do Presidente Schreber, em que a psicose adivinha de uma homossexualidade recalcada. Ou, em Lacan, imaginar que a psicose é uma entrada atravessada no mundo simbólico em que nós, de certa forma, criamos um modelo que é quase como um mal-entendido gramático na relação do homem com o simbólico. Então, essas ideias que, de certa forma, no seu tempo, elas tinham algum sentido, mas são usadas posteriormente, repetidamente, de tal maneira que distanciou a psicanálise da realidade do mundo psíquico. O empirismo, ele não é incompatível com a psicanálise. Então, eu vou dizer para vocês que, nas ciências naturais, nós trabalhamos com um modelo positivista e empírico. E, muito se diz que a psicanálise não tem dados empíricos para vocês avaliarem. Isso, na verdade, não é exatamente a realidade. Isso não nos mostra a realidade. Porque seria difícil você, por exemplo, negar a existência de recalques, a existência das pulsões, a dos falhos, aquilo que nós chamamos de psicopatologia da vida cotidiana, que nos revela o inconsciente, os conflitos intrapsíquicos. Se vocês observarem, isso é dado empírico. Nós observamos. Para você determinar o que é um elemento empírico, depende do recorte que você faz na realidade. Então, depende do modelo com que você trabalha. Depende do seu ponto de vista teórico, de onde você olha. Então, a psicanálise, na verdade, é cheia de dados empíricos. Apenas esses dados empíricos são difíceis de serem recolhidos pela metodologia científica clássica e pela metodologia que a medicina aprendeu a trabalhar. Então, quando hoje se faz a comparação, por exemplo, entre as terapias cognitivo-comportamentais, e que nós dizemos que elas são científicas, porque nós temos dados, nós temos escalas de avaliação, e que podemos, então, comparar, fazer ensaios clínicos com terapia cognitiva-comportamental, é verdade que isso é possível. Mas a metodologia que foi feita para isso, ela foi feita para identificar aqueles dados empíricos a partir de um certo modelo teórico. E ela é inadequada, ela não consegue capturar aquilo que é o incomensurável do psiquismo, porque são variáveis complexas, o psiquismo é repleto de variáveis complexas, nós somos seres complexos. E nós não temos ainda uma metodologia capaz de identificar ou de separar, fazer uma análise multivariada, de todos os determinantes, de todos os elementos que vão determinar a complexidade do psíquico. Então, na verdade, existe um certo imperido para a psicanálise. A reaproximação da psicanálise, e eu diria que faço parte dessa tradição, dos que pretendem fazer essa reaproximação da psicanálise com a psiquiatria, ela se dá por vários motivos. Um deles, que eu chamei de fadiga, da tradição dos DSN. Você sabe que o DSN 5 foi publicado em maio de 2013, e, mesmo antes da sua publicação, recebeu um número enorme de críticas, e, para a surpresa de muitos, as críticas já não vinham mais apenas daqueles que eram, digamos assim, adversários clássicos da nosologia dos DSN, né? Mas veio de dentro do próprio universo científico. Vocês sabem que, nos Estados Unidos, o Tom Incel, que é o presidente do NIMH, o National Institute of Mental Health, ele, pouco antes da publicação do DSN, ele coloca no seu blog, dizendo que os DSNs foram um fracasso, de certa forma, um fracasso nosológico e nosográfico, que eles possuem um altíssimo nível de confiabilidade, ou seja, se nós usarmos aqueles critérios, nós estaríamos todos de acordo, então existe uma grande confiabilidade, mas tem uma validade baixíssima, ou seja, aqueles recortes que nós fazemos sobre os diversos tipos de diagnósticos, eles não se casam necessariamente, eles não dizem respeito necessariamente ao que existe na realidade. É como se nós construímos um modelo para ver aquilo que nós queremos ver. E ele se tornou extremamente inclusivo, né? Hoje é muito difícil alguém, salvo os psiquiatras, é claro, que não tem nenhum tipo de problema de saúde mental, mas é muito difícil nós encontrarmos alguém que não se inclua, que não se identifique em algum diagnóstico do DSN-5, sobretudo depois que passamos a trabalhar com a ideia de espectro, né? Que passou a ser, nós saímos da categoria para o dimensional. Então, ele se transformou altamente inclusivo, e isso fez com que eles desenvolvessem agora um novo projeto no National Institute of Mental Health, que é para uma nosografia baseada em marcadores biológicos no futuro, né? De qualquer maneira, também é uma outra biologização, mas que revela a crise que existe no modelo dos DSN. Outro motivo é a pseudo-fisiopatologia dos transtornos mentais, aquilo que eu já me antecipei e expliquei para vocês. Os modelos que nós temos para explicar a esquizofrenia, os modelos glutamatérgicos, dopaminérgicos, ou os modelos para explicar os transtornos mentais com os diversos tipos de neurotransmissão, eles, na verdade, são modelos de teste que não compõem uma fisiopatologia da doença mental. Na verdade, nós temos muito pouco conhecimento, bem menos do que imaginamos, para criar esse modelo que nos daria a definição do que é um transtorno mental e de qual o funcionamento, digamos assim, biológico do funcionamento do cérebro, né? O cérebro gerando a nossa mente. O que surgiu para essa reaproximação, na verdade, uma outra consequência seria o Research Domain Criteria, que é desenvolvido em IMAID, que se propõe a criar uma nosologia baseada em marcadores biológicos que nós ainda não temos. Na verdade, é uma nosologia de potencial. Se espera que, com o passar dos anos, nós tenhamos marcadores biológicos, do tipo de neuroimagem, de genética, do próprio entendimento também da neurotransmissão, que nos permita definir e recortar a realidade psíquica em categorias diagnósticas. Mas nós ainda estamos muito longe disso, né? Então, nós estamos buscando... Essa fadiga nos leva, então, à busca de novos modelos e que, sobretudo, levem em consideração a subjetivação. O modelo dos DSM, ele elimina o sujeito. O sujeito se torna objeto de uma intervenção científica, de uma intervenção terapêutica, em que o psiquiatra, o neurocientista, o psicofarmacologista tem um saber sobre o indivíduo. E o indivíduo perde, então, a sua singularidade, perde a sua voz. Então, é preciso que nós busquemos uma nova forma de resgatar a psiquiatria para uma nova dimensão em que seja dada a voz ao doente, em que seja dado o entendimento, ou seja, em que nós trabalhamos com um modelo que respeite o subjetivo, respeite o sujeito. Dentro desse caminho, vocês sabem que alguns nomes hoje estão muito em voga na história da psiquiatria, porque são grandes nomes da área das neurociências, mas que, de certa forma, propõem hoje um certo retorno e têm um certo respeito pela psicanálise, que foi tão difamada ao longo dos últimos anos. Uma dessas pessoas é o doutor Eric Kandel, que é prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia do ano 2000. Vocês sabem que boa parte do que nós sabemos hoje sobre codificação e armazenamento de memória, sobretudo memória de longo prazo, vem dos trabalhos do doutor Eric Kandel. Então, um grande nome das neurociências que teve uma formação em psicanálise, ele entrou na medicina com a intenção de se tornar um psicanalista, o destino fez com que ele se enveredasse pelas neurociências, mas que hoje é um dos baluartes, digamos assim, desse maior elemento de um retorno à psicanálise como um elemento, como um instrumento para tanto o entendimento da mente como das intervenções na saúde mental. Então, o doutor Kandel, ele publicou no American Journal of Psychiatry uma série de cinco artigos no ano 2005, e ele os resumiu, ele os condensou nesse livro, em que ele define alguns pontos que podem ser resumidos, mais ou menos, com esses aqui que vocês estão vendo. Ele vai nos dizer que todo o processo mental é neural. Essa espécie de segredo pode ser neural, porque não existe mente sem cérebro, né? Então, naturalmente, nós precisamos de alguma forma de um substrato biológico para pensar, para ter desejos, para refletir. Então, todo o processo mental é neural. Agora, o segundo passo é dizer que os genes são subprodutos proteicos que determinam as conexões neurais. Então, todo o processo mental é neural e eu preciso de meus genes para que esse processo, para que essas conexões, elas se dêem da maneira mais adequada e que possam produzir, então, o psiquismo. E ele vai dizer que experiências, e isso é o fundamental, alteram a expressão gênica. Isso pode parecer uma tolice, mas é nesse ponto que nós temos a conexão entre as abordagens da psicanálise, as abordagens psicodinâmicas e as abordagens da neurobiologia. Por quê? Porque ele vai nos mostrar, por exemplo, que quando nós fazemos uma psicoterapia, seja ela de orientação, e quando nós melhoramos, é porque alguma coisa aconteceu também no nosso cérebro. Então, essa ideia de que existe uma intervenção biológica e uma intervenção psíquica e que uma seria, teria um substrato numa realidade orgânica e que uma outra numa realidade etérea, sem esferro, não faz sentido algum. Algo também na área das dependências. Aquilo que nós trabalhávamos antigamente com a ideia de que existiria uma dependência biológica, uma dependência química e uma dependência psíquica. E hoje nós sabemos que isso não faz muito sentido porque dependência psíquica significa que também existe algo que está acontecendo ali na codificação, isso que gera o nosso pensamento no nosso cérebro. Então, o doutor Candel, junto com outros, como o conterrâneo de vocês, o Damasio, e o Vittor Cher, na França, Charles Breener, eles, de certa forma, são padrinhos de um certo movimento de reaproximação da psicodinâmica com a biologia e com as neurociências. O que Candel nos chama a atenção porque, inclusive, foi muito mal interpretado. Muitos imaginaram que Candel estaria invagindo um terreno para biologizar a psicanálise. Mas ele deixa bem claro que não. Ele vai nos dizer que a biologia, a neurociência, não propõe o abandono da escuta e do encontro. Aquilo que caracteriza, de certa forma, a relação entre dois sujeitos na psicanálise. E que a transferência, por exemplo, ela não vai ser substituída por nenhum método neurobiológico de abordagem terapêutica ou propedeutica. Então, isso é uma petição de princípios para dizer que nós precisamos voltar a ter essa intersubjetividade na clínica. Ele propõe, então, um entendimento que é baseado um pouco no modelo tanto do Candel quanto, eu vou falar rapidamente ao final sobre a denominada neuropsicanálise, eles propõem uma aproximação a partir do modelo de Alexandre Dúria, que trabalhava com neuropsicologia, em que fazia uma relação entre alterações em certas regiões cerebrais e as consequências disso para as diversas funções psíquicas. eles propõem fazer isso com a transferência, com aqueles referenciais que são psicanalíticos, mas fazendo uma espécie de ligação não para substituir, mas para ter um certo entendimento e começar a criar pontes para ter um certo entendimento das relações entre biológico e psíquico, na verdade. Aquela busca de squalha, que são denominadas squalha na biologia. Dentro desse movimento surge a neuropsicanálise. Não sei se vocês já ouviram falar, ou até provavelmente sim, mas isso foi capitaneado sobretudo por um africano do sul, mas que trabalha na Inglaterra, que é o Mark Somos, e que vai desenvolver, então, vai propor essa metodologia, essa aproximação entre psicanálise e biológico através do modelo de Luria. Mas ainda assim, a neuropsicanálise, ela, e o trabalho de Candel e da neuropsicanálise ainda é uma aproximação com a psicanálise a partir da biologia. Ou seja, são pessoas que têm uma tradição de trabalho dentro da neuropiologia que, supondo uma certa fadiga, um certo fracasso, de alguma maneira, dos modelos neuropiológicos puros, eles tentam agora se aproximar da psicanálise como uma forma de recuperação do psiquismo por uma via, mas sempre por uma ótica do campo de trabalho deles, que é a biologia. O que nós propomos é que nós criemos uma outra ponte de reaproximação, mas vista pelo outro ângulo, pelo ângulo da psicanálise. Então, nós criamos, nós temos um grupo de pesquisa que vai trabalhar, na verdade, estamos começando esse grupo de pesquisa, que vai trabalhar a partir da psicanálise, a partir dos modelos psicanalíticos, sobretudo a partir do modelo lacaneano de psicanálise, de que forma nós podemos olhar pelo outro lado da ponte. Aqui nós vemos abordagens de neurocientistas que olham na psicanálise para o outro lado da ponte, vendo a psicanálise na outra margem e tentando fazer essa aproximação. Mas nós não temos ainda modelos parecidos com o outro lado, ou seja, de psicanalistas que tentam ver a psiquiatria como uma outra forma também de interação, saindo das suas escolas, saindo dos seus dogmas. Então, o nosso projeto de pesquisa, o nosso grupo, vai trabalhar justamente com aquilo que nós chamamos de uma epistemologia da psicanálise na sua relação com a biologia e com a psiquiatria. Então, nós procuramos não confundir as áreas, eu acho que é importante que haja especificidade, a psiquiatria é uma coisa, a psicanálise é outra, as neurociências são uma outra coisa também, que são muitas vezes confundidas com a psiquiatria. Então, nós vamos trabalhar a psicanálise como um método sistemático, isso aqui é importante lembrar que eu não estou dizendo ciência, eu dizia para vocês que não necessariamente é uma ciência, de fato, é uma questão semântica difícil de ser resolvida, mas a psicanálise como um método sistemático de prospecção do inconsciente, estruturado como linguagem, isso é uma visão lacaniana, uma primeira parte da clínica de Lacan, e fundamento para uma clínica da subjetividade. Entendemos que a psiquiatria tem um discurso da ciência positiva, que é pragmática, que é médica, que tem que existir, não se trata de nenhum conflito, na verdade, é uma busca de diálogo e de entendimento que gera conflitos inevitáveis, o objetivo não é o conflito, mas os conflitos existem e é necessário que eles sejam debatidos, e vemos na neurociência como o elo de interseção para esse diálogo possível, embora o título seja Diálogos do Impossível, mas é, na verdade, nós queremos subverter esse impossível e torná-lo possível. Então, é no casamento dessas três áreas que nós achamos que a psiquiatria do século XXI, mas também a psicanálise do século XXI, poderá se desenvolver fora dos seus dogmas, dos seus conflitos mais dogmáticos, para que seja útil para os nossos doentes, mas também para o entendimento da cultura, da realidade humana. Para isso, nós temos que trabalhar tolerando, vamos dizer, essas contradições, né? Certamente, nós não vamos conseguir fazer uma síntese, seria uma pretensão absurda, mas dar alguma contribuição para esse entendimento. E eu termino lendo textualmente, porque eu achei importante que fique, de certa forma, claro, para evitar o mal-entendido frequente de se imaginar que ou a psicanálise vai absorver a psiquiatria, ou o contrário, a psiquiatria vai dominar e destruir completamente a psicanálise, com essa frase emblemática do Dr. Candel, onde ele diz com essas afirmações, ele diz que uma crença frequente e alardeada diz que a abordagem neurobiológica da psicanálise iria reduzir os conceitos psicanalíticos a conceitos neurobiológicos. Tal redução não é apenas indesejável, mas impossível. As agendas para a psicanálise, psicologia cognitiva e ciência neuronal se entrecruzam, mas não são idênticas. As três disciplinas têm diferentes perspectivas e algos que podem convergir em certos temas críticos. Muito obrigado a vocês, espero ter sido razoavelmente claro para que possamos discutir um pouco sobre o tema. Obrigado. Obrigado. Obrigado.